Tive mais um pouco de Hell, Illet Lose Tive mais um pouco de Hell, Illet Lose Tive mais um pouco de ter mais um pouco de Hell Estamos na captura da última base Que é dentro dessa cidade Estamos na guerra aqui Quase ganhando do inimigo Isso é um pedido Eu estou lendo agora Eu estou lendo agora Hell, Illet Lose Gravem o nome desse jogo Vale a pena comprá-lo. Ele está em beta fechado, mas daqui a mais umas 3 semanas ele será lançado. Ainda teremos outro beta fechado antes do lançamento, em uma semana mais. Eu acho que não vai ter resistência, pelo menos parece que não está tendo resistência. Resistência aqui é mínima. Resistência do inimigo. Essa é a melhor partida que eu fiz desde que eu comecei a jogar. Já é o segundo dia. Está rodando um de tiro ali. Corre, corre, corre. Vamos ver se tem uma janelinha boa aqui para não estender. Não conheço muito essa cidade. É porque é base final e é difícil de chegar nela. E nós conseguimos chegar. zero. Jovem lá. Vamos jogar. Um caiu lá. Minha nossa A guarda caiu aqui dentro velho Eu errei os bons tiros agora, talvez porque eu esteja gravando e fiquei nervoso Vou mostrar pra vocês ai sem morrer A esquerda, a esquerda Eu dei skin check point dentro daquela casa ali Não vou ficar aqui olhando Salvei maluco Nossa o cara ainda jogou uma granada A gente check point dentro daquela casa é um fob né Pra um dos caras remasse Eu acho que tem lá dentro, eles estão vindo muito lá de dentro O cara já foi, brigaram Bom, eles estão começando a igualar com a pintura Então vai ficar punk, já os tirotei aqui Calma, calma Eu poderia fazer voip mas não podemos fazer voip mas eu estou esquecendo Nossa, não da pra saber onde fica aqui Jogo muito, muito armas Com som real de guerra Da guerra real São do tanque, o som de tudo é praticamente real É o melhor jogo de Segunda Guerra Mundial que eu já joguei E olha que eu gosto muito de jogo de guerra Já joguei vários tipos Esse aqui me impressionou É, já é Mas tem bastante gente na área ainda Eu não sei porque eu não estou vendo ninguém Eu estou dentro da cidade É, eles estão lá na Queria que esse círculo fosse aqui dentro da cidade A pena que não é Vou jogar um pouquinho mais aqui Gameplay Até eu morrer Quando eu morrer, eu encerro a gameplay Para não ficar muita extensa Estou jogando aqui como se fosse valer minha vida Eles estão lá no No círculo que conta mais ponto Esse círculo preto aqui Eu estou aqui Vou ter que recuar para lá para ajudar Grande perigo das costas para o inimigo Correr em campo aberto Nesse jogo É Pedir para Está sim É Coisa está feia aqui O que é isso? O que é isso? Eles morreram e respondaram lá atrás Estou jogando no servidor gringo Porque o servidor SA, acho que esse jogo não foi muito divulgado E eles estão vazios Porque vale muito a pena esse jogo Parece que eu vi alguém ali do lado Mas vou subir Enfim de volta Só acessar o seu armamento Ou seja, acessar o seu armamento Enfim de volta Enfim de volta O seu ataque é um ataque Enfim de volta Esqueça o ataque Esqueça o ataque Enfim de volta A minha posição O ataque não está nem perto Esqueça o ataque Onde? Nossa, é difícil Onde estão os caras lá? Tem granada ainda? Vou lançar ali e vou tacar uma granada Granada? Ah, achei o cara do meu lado Tava muito arriscado Essa galera, gameplayzinha rápida aí Vou mostrar aqui pra vocês que o jogo é muito bacana, é muito realista Fiquem com Deus, dá aquela curtida, compartilha Se inscreve nos meus canais Siga meus canais Muito obrigado E até a próxima gameplay Transcrição e Legendas Pedro Negri